Um assunto aqui que também o Chico ama falar, que é futebol. Tem uma pergunta do Capelli, comentando a audiência, especialmente a audiência do sábado, que a Globo mostrou a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, teve números muito bons. Ele pergunta, na verdade, mais para o mundo do futebol do que de televisão, mas se a gente não acha que jogos eliminatórios não são muito mais atrativos para emissoras e patrocinadores do que esse formato do Campeonato Plano Brasileiro, que é pontos corridos. Então, tem muitos jogos que não valem nada, evidentemente. Eu acho que o cara fez essa pergunta para te agradar, não é, Chico? Esse cara aí é mais que um seguidor, é um fã, é um amigo. Não, mas eu concordo com ele, porque esse excesso de datas do Brasileirão é enfadonho, é novela com barriga, é um negócio que não se resolve. Acho que a gente precisa ser mais objetivo nesses campeonatos, enquanto eles estiverem na TV aberta, que a gente sabe que, eu acho pelo menos, que nesse modelo com tanta oferta assim vai acabar em breve. E acho que vale também uma nota aqui do absurdo que está acontecendo no Brasileirão com esse volume de jogadores infectados com Covid. A CBF acabou de cancelar o jogo entre CSA e Chapecoense porque tem 18 jogadores do CSA infectados. que produto é esse que a TV está exibindo e que a TV está promovendo num momento como esse? O Maurício até escreveu sobre a questão do cavalinho do Fantástico, do Tadeu Schmidt, o Fantástico tratando tudo como uma grande brincadeira, com leveza e alegria. E acho que o momento é completamente o oposto disso. Acho que, se não fossem, talvez, as questões comerciais ali, a Globo deveria estar fazendo uma grande investigação, uma grande reportagem ali de, cara, por que isso está acontecendo neste momento? Em que termos? Que protocolos são esses? Como que isso não está sendo extremamente problematizado? Acho que não é nem a questão de politizar isso ou aquilo, é uma questão sanitária, pô, é uma questão de saúde muito grave, muito séria e preocupante. A gente fica aqui se perguntando, pô, será que vai ter alguma vítima fatal no Brasileirão desse ano? Será que o ópio do povo custará este preço? Sabe, eu estou bem preocupado, estou achando tudo muito estranho e acho que a gente tem que problematizar mesmo. Qual?